Gabriela Versiani surge com biquíni minúsculo e corpo sarado em cantafãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Gabriela Versiani roubou os holofotes para si ao se arrumar em frente à telinha do celular. A gata mostrou seu look do dia que consistia em um vestido de tecido leve e um biquíni por baixo. Nas imagens publicadas em suas redes sociais, a modelo apareceu de óculos escuros, cabelos molhados e de calcinha fio dental. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. Que mulher gata? Disse um. Um monumento. Afirmou o outro. Ela é um espetáculo. Disparou um terceiro. O que vocês acharam das fotos postadas por Gabriela Versiani e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!